E Fala galera beleza, KajuP essa vez com uma nova série aqui no canal né, navegando na tipo web com o KajuP Eu já parei alguns links aqui, tudo bem bom, todos eles estão na descrição porque eu vou deixar o link na tipo web, é uma coisa chata, mas eu já não tenho pra vocês na descrição É, eu peguei os mais interessantes que eu achei tá, aqui ó, show, art, wifes, o que são wifes, alguma coisa assim O artigo é inglês né, pra variar, mas se você for BR, você vem aqui ó, seleciona isso aqui, não copia Aí ó, você dá um contoar né, aí você vem aqui no torsnerd.google.com Oxe é isso aí Aí você vem aqui né, e dá um contoar Excelente pra variar né, quem quiser patrocinar eu aí, tô acertando Aqui ó, aqui ó, não importa se você é feio, é como se fosse um artigo de ato, de ato juda, mais ou menos assim Mas vamos pro próximo que são 6 sites que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é a música do Bob Esponja Eu vou desmontar aqui ó, pra vocês estão escutando É a música do Bob Esponja, coreano, se não me engano, da Coreia do Norte É daqui, é uma página que leva pra 15 minutos Tem música um pouco macabra, mas né Aqui ó, aqui ó, ainda tem 17 Vai levar pra falta de nível Isso aqui é uma série aleatória, tá, que eu peguei Não dá nem carregando É, porque eu tô num torre né Aí ó, 404, no Norte É um erro que essa página dá É um erro que essa página dá Se você olhar aqui no código Aqui ó, viu Pessoas Aqui ó Aqui ó O AIS Aqui pra que eu vou dar o rumo infinito, tá Isso aqui É, isso aqui É um É um site falando sobre... Deixa eu dar uma colada aqui no meu, no meu breve O projeto da... não, isso aqui, isso aqui não tá aqui não, porque o site saiu do ar Aqui ó, sábio obscuro, esse aqui não, algo sobre o cristianismo e renascimento, também é um artigo em inglês, se vocês quiserem ler, a mesma coisa que eu mostrei na tela, eu vou mostrar para não ocupar muito o tempo do vídeo, esse aqui é mais de encomédia, esse aqui é um vídeo de vídeo alertado, você toma cuidado para clicar isso aqui, talvez tenha alguns vídeos que eu nem olhei, é tipo, aqui é a guerra no Afeganistão, aqui tem todos os arquivos da guerra, os que estão em verde é porque dá para ler, você clica aqui, pega isso aqui, é assim que a gente dá de colaborar, aqui ó, pronto, tá carregando, não vou carregar aqui porque minha internet está vinte então, ah, carregou aqui ó, é É como que foi o pônus da guerra né, alguma coisa por exemplo assim Então galera, esse foi o vídeo, não esqueçam de se inscrever, animando todos os vídeos que você vai estar na descrição em PDF para o load Então, valeu, falou e fui